Hoje estamos aqui na Casa do Vovô, estamos fazendo uma doação em nome do Centro Acadêmico do Rio de Rio de Janeiro do Curso de Medicina da Unaerp. A gente tem essa parceria de longa data com a Casa do Vovô, há mais de 10 anos fazemos o chamado Trote Solidário, tivemos a ideia de transformar a visita, o Trote em uma doação e a partir dela fizemos a campanha, uma ação entre amigos, colocamos os calouros para participarem e conseguimos arrecadar uma quantia de mais de 8 mil reais que foram todas revertidas em doações de produtos médicos hospitalares para a Casa do Vovô. Essa doação que a gente está fazendo para a Casa do Vovô é uma maneira da gente restaurar esse lado humano do estudante de medicina, que ao longo do curso às vezes a gente perde um pouco isso e eu acho que é muito importante a gente continuar tão próximos a esse tipo de ação para restaurar esse lado. É importante porque a instituição sobrevive de doações, esses itens que a galera fez a campanha, as doações para a instituição, ele é de extrema importância principalmente no pós-pandemia, que as doações vem chegando cada vez menos. Hipócrates, ele já dizia que é o pai da medicina, que em toda casa que eu entrarei, eu entrarei para fazer o bem. Então, é de tamanha importância para a gente, nós como os calouros e a turma iniciante que dá início agora ao processo de formação de novos médicos, entrar nessa casa e poder fazer essa contribuição relacionada aos produtos que nós conseguimos arrecadar. Música 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 Música